Ban Ki-moon regressou esta quinta-feira para a Coreia do Sul e afirmou que está para breve uma decisão sobre o seu futuro político. O nome do antigo secretário-geral das Nações Unidas é avançado como um dos mais consensuais para concorrer nas próximas eleições presidenciais antecipadas, depois do Parlamento do país ter aprovado a destituição da presidente Park Geun-hee. Estou pronto para queimar o meu corpo em devoção para unir um país dividido e transformar novamente a Coreia do Sul num país de primeira classe. Com uma atitude humilde, tomarei uma decisão altruísta e não vai demorar muito para que a decisão chegue. A possível candidatura vê-se agora assombrada depois de as autoridades federais norte-americanas terem acusado o irmão mais novo e um sobrinho de Ban Ki-moon por alegada tentativa de suborno de um funcionário de um país do Médio Oriente num negócio imobiliário avaliado em 800 milhões de dólares.